CAPÍTULO 1 IUNTE, SEAUTE A consciência de Iunte gradualmente despertou. O que está acontecendo, como eu não morri? Eu me lembro perfeitamente que eu pulei do penhasco fim das nuvens, como eu continuo vivo. De algum jeito meu corpo não está doendo, e eu não posso nem sentir um mínimo de desconforto. Como isso está acontecendo? Iunte repentinamente abriu seus olhos e rapidamente sentou-se. Ele descobriu uma cama confortavelmente macia, com uma bandeira vermelha pendurada acima dele, deixando a atmosfera festiva. Ah! Sialte! Você, você acordou! Um grito de surpresa de uma garota foi ouvido pelos seus ouvidos e a mesma garota apareceu em sua linha de pensamento. Com um olhar, a garota vestida em verde parecia ter 15 ou 16 anos de idade. Ela era tão bela quanto a neve e com charmosos lábios rosados e um nariz delicado. Um olhar marcante de profunda surpresa foi expressado pelos seus olhos tão claros e transparentes quanto uma piscina de águas translúcidas do verão. Seu rosto exibia uma gentileza e leveza deslumbrantes. Nessa idade tão jovem, ela já exibia um grande charme, quem poderia imaginar que tipo de beldade ela se tornaria no futuro. Olhando para a garota, Iunte olhou mais de perto e inconscientemente deixou uma palavra escapar de seus lábios, tia. Aquela bela garota elevou suas mãos de Jade na testa de Iunte e logo relaxou. Com uma expressão alegre, ela falou, que maravilha, sua temperatura está quase voltando ao normal. Você quase me assustou até a morte. Seu tia, você está bem. Me diga se você se sente desconfortável em algum lugar. No rosto da garota, seus olhos estavam com uma profunda preocupação. Iunte desajeitadamente balançou sua cabeça. Ele olhou abertamente no espaço com um olhar vago. Descanse aqui por um tempo, eu irei dizer ao seu avô que você acordou. Hoje é o seu dia. Quando você desmaiou, seu avô quase ficou louco e pessoalmente foi encontrar o doutor Cito pra você. A garota estava com tanta pressa que ela não percebeu a anormalidade no atual estado de Iunte. Ela empurrou os ombros de Iunte, sinalando para ele se deitar de volta na cama e rapidamente saiu. Quando a porta se fechou, Iunte sentou-se na cama com as mãos apertando sua cabeça. Essa era uma das cidades no distante leste, localizada em um dos sete impérios do continente Céu Profundo Cidade Nuvem Flutuante. E ele era o único neto do 5º Elderno Clencio Cialciautier. Ele tinha acabado de completar 16 anos esse ano. Aquela era sua atual identidade. De repente, sua memória se sobrepôs com 20 ou mais anos de memórias do continente Nuvem Éjar e ele irrompeu em confusão. Se eu sou Cialtier, então por que eu tenho memórias do continente Nuvem Éjar? Será que eu viajei para esse corpo depois que eu morri no continente Nuvem Éjar? Não? Eu sou obviamente Cialtier. Esse quarto me é familiar e eu claramente me lembro de todos os eventos da minha infância. Tudo em minha memória foi pessoalmente experienciado e não tem como dizer que eu roubei as memórias a alguém. Então tudo que aconteceu no continente Nuvem Éjar foi apenas um sonho. Foi porque depois que eu pulei do penhasco de Uyun que eu realmente acordei. Mas as memórias de quando ele viveu no continente Nuvem Éjar eram tão claras quanto o dia, como podem esses 24 anos de amor e ódio serem apenas um sonho? O que diabos está acontecendo? Uyun Tchê, o agora Cialtier se calou por um bom tempo enquanto ele se acalmava e ajustava seus pensamentos. Era de manhã bem cedo e o céu ainda não estava totalmente claro. Hoje era o dia do seu e do clã Cial Grande Casamento. Duas horas atrás ele foi acordado pela sua tia e colocou seu manto vermelho para o casamento. Ele comeu o caldo que sua tia pessoalmente fez, e perdeu toda a força de seu corpo. Ele não se lembrava de nada do que tinha acontecido depois daquilo. Ele não tinha acordado até agora. Um cheiro estranho veio de seus lábios e a língua de Cialtier se dobrou levemente para perto de seu nariz. Sua expressão instantaneamente escureceu. Isso é, pó de coração assassino. Nos anos que ele viveu no continente nuvem Ejar com a pérola de veneno do céu em seu corpo, Uyun Tchê aprendeu sobre todos os venenos presentes em todo o mundo e poderia ser dito que não existia nenhum veneno que ele não conhecesse. Ele podia identificar o nome do veneno e os efeitos com apenas um olhar. Ao mesmo tempo, por causa da pérola de veneno do céu, o corpo de Cialtier era impenetrável. Nenhum tipo de veneno poderia o ferir, não importa o quão tóxico fosse. O pó de coração assassino era feito pela combinação única de erva espiritual e estrias roxas de uma árvore de cerejeira. Se dissolvidas na água, o veneno seria incolor e sem gosto. Uma pessoa iria perder a vida dez segundos após o veneno entrar em seu corpo e ninguém iria saber a causa da morte porque ele era um veneno que não deixava rastros. Os olhos de Cialtier se contraíram e ele instantaneamente entendeu o que tinha acontecido. De fato, ele não tinha apenas desmaiado mas sim bebido o caldo com o pó de coração assassino e foi envenenado até a morte. Ele tinha nascido no continente nuvem Ejar mas depois que ele pulou do penhasco de Uyum, ele atualmente tinha sido reencarnado nesse mundo dentro de um corpo de alguém morto. Se alguém escutasse isso, iria parecer uma daquelas historias das mil e uma noites na Arábia, isso era o que Cialtier estava pensando. Espere um minuto. Se realmente aconteceu isso, então esse corpo não deveria ter nenhuma habilidade contra venenos. Como ele estava protegido contra o pó de coração assassino na sua boca quando o dono anterior desse corpo tinha morrido agora há pouco. Um estranho sentimento veio da palma de sua mão esquerda. Cialtiergueu seus braços e ficou surpreso em descobrir que havia uma marca verde em forma de um ser que olhou em sua palma. Essa forma, essa cor, esse tamanho, eram claramente os mesmos da pérola de veneno do céu. Antes de pular do penhasco de Uyum, ele tinha desesperadamente engolido a pérola de veneno do céu, mas ele atualmente não sabia que isso iria acontecer com ele. Essa marca na sua mão era inesperadamente a pérola de veneno do céu e atualmente ela atravessou para esse mundo com ele. Como se estivesse em transe, Cialtier olhou para a pérola de veneno do céu e em seu subconsciente ele sussurrou. Pérola de veneno do céu. Assim que sua voz se silenciou, a marca verde em sua palma repentinamente liberou uma luz verde. Imediatamente ele sentiu uma leve tontura e fechou os olhos. Quando ele os abriu, era como se seu mundo estivesse banhado de verde. Esse mundo verde era extenso e aberto. Era como se não houvesse fim nesse mundo e lá estava um leve cheiro da pérola de veneno do céu que atravessava aquele espaço. Depois de olhar por muito tempo, Cialtier entendeu que ele tinha entrado no mundo dentro da pérola de veneno do céu. Quem poderia ter imaginado que dentro da pérola de veneno do céu, teria um mundo tão aberto e extenso? O que era ainda mais inimaginável foi que depois dele comer a pérola de veneno do céu sem pensar nas consequências, a pérola de veneno do céu atualmente tinha viajado junto com ele, e ainda parecia que ela tinha se tornado parte de seu corpo. Se tem um jeito de entrar, deve ter um jeito de sair. Cialtier fechou seus olhos e se concentrou. De repente, o mundo verde rapidamente se dissipou e quando ele abriu seus olhos novamente em sua visão estava o velho quarto que ele estava acostumado. Olhando para a fraca marca verde em sua palma, Cialtier sorriu, mesmo que ele não soubesse o porquê desse ridículo evento ter ocorrido, ele não apenas tinha reencarnado mas também permanecido com as memórias de ambas as vidas. Talvez, mesmo os deuses não podiam assistir ao sofrimento de duas vidas, tiveram pena e o deram uma chance de viver novamente. Cialtier foi uma vítima da perseguição de inúmeras pessoas puldarussas no continente Nuvem Ejar. Embora ele tenha morrido no final, ele chocou o mundo. O quão inspirador e espantoso era aquilo. Entretanto, seu corpo de agora, era apenas comum, não, falando a verdade, ele poderia ser considerado o cúmulo da fraqueza. No continente do céu profundo, ser forte era o mais importante. Embora Cialtier tenha nascido no clã Cial, e ainda era o neto do Helder mais forte, o quinto Helder Ciallay, seu poder continuava no nível 1 do domínio profundo Ela Mental, embora ele já tenha 16 anos de idade. Ele começou a treinar seu poder espiritual quando ele tinha 7 anos e meio, entrou no nível 1 do profundo Ela Mental com a idade de 8 anos, e então não melhorou depois de 8 anos inteiros. Ele era zoado por todos no clã Cial. Posteriormente, Ciallay convidou o melhor médico na cidade nuvem flutuante, Dr. Cito para examinar seu corpo e que chocadamente descobriu que Cialchen tinha nascido com as veias profundas danificadas. O dano era tão severo que era quase impossível de ser recuperado. Naquela situação, Cialtier iria estagnar no primeiro nível do domínio profundo Ela Mental, jamais poderia avançar de nível não importasse o quanto duro que ele trabalhasse. Nota, Ela Mental igual é de Active M mais F, elemento mais ao, POSV Elementar. SMPL 1 Espíritos dos Elementos, segundo o Ocultismo Dois astro-agentes astrais, que ficham as imagens erantes e dão vida às coisas imaginárias. Mesmo se ele treinasse com sua vida em jogo, ele iria permanecer no primeiro nível do domínio profundo Ela Mental pelo resto de sua vida. Esse tipo de pessoa era sem dúvidas a existência mais baixa no continente céu profundo, era um total objeto de riso no clã Cial, se não fosse pelo seu avô Cial Lai sendo a pessoa mais forte no clã Cial, que também poderia ser dito que era a pessoa mais forte na cidade nuvem flutuante, ninguém iria nem olhar para ele. O clã Cial era uma das três maiores famílias que treinavam nos caminhos do domínio profundo Ela Mental na cidade nuvem flutuante, e haviam inúmeras entidades fortes. No grande número de jovens vindo da mesma geração, Sialte podia dizer que era uma existência desnecessária. Mesmo se ele morresse algum dia, poucas pessoas iriam se importar. Mas haviam algumas pessoas que hoje tentaram assassinar ele usando um extremamente caro e difícil de encontrar pó de coração assassino. Sialte claramente sabia o motivo agora. Porque hoje era o dia do casamento entre ele e Siak Ingui. Siak Ingui tendo a mesma idade que ele, também dezesseis. Entretanto, numa idade tão jovem, sua profunda força era dita ter atingido o décimo nível do domínio profundo Ela Mental, quase atravessando o nível Ela Mental e pisando no domínio profundo nascente. Ela era a única em centenas de anos que tinha atingido esse nível de força profunda na idade de dezesseis no clã Siá. Existiam até mesmo rumores de que se ela continuasse a se desenvolver dessa maneira, em poucas décadas ela seria a primeira pessoa na história do clã Siá a entrar no domínio profundo da Terra, ou pode até ser capaz de atingir o domínio profundo do céu que ninguém na cidade nuvem flutuante tinha sequer imaginado de atingir nesses séculos passados. Mais importante, ela não apenas era extremamente astuta, mas também extremamente bonita e era considerada a garota mais bonita em toda a cidade nuvem flutuante. Todos os jovens da cidade nuvem flutuante com algum nível de inteligência babavam por ela. Se o clã Siá começasse a procurar por noivos, a fila de espera provavelmente seria longa o suficiente para cruzar os portões de norte a sul da cidade nuvem flutuante. O auge de uma garota com ambos, inteligência e beleza na cidade nuvem flutuante, estava atualmente indo se casar com o jovem mais sem valor e sem futuro. Quem sabe quantas pessoas estavam pisando duro de raiva e inveja, NT Revisor, pisando duro é uma expressão, quer dizer que eles estavam com muita raiva e inveja. Esse absolutamente era o caso de uma flor de lótus deslumbrante plantada em uma pilha de estrume que ninguém iria sequer se importar em olhar. Aqueles que tinham um amor não correspondido por Siá Kingu e é claro que estavam ambos, extremamente invejosos e odiosos por Siá Tchê. E ainda estavam se recusando a desistir, e tentaram assassinar ele com veneno. Assim que o atual Siá Tchê pensou sobre isso, essa situação não parecia tão estranha. Mulheres são realmente as sementes dos problemas. Siá Tchê saiu da cama, se levantou e monologou. Mas quando ele pensou na beleza e no charme de Siá Kingu e que poderia inclinar uma cidade inteira, ele abriu sua boca e gargalhou alto, entretanto, eu tenho que me casar com uma noiva que é uma beldade, isso realmente é um bom começo.